O que eu penso da parceria? A parceria é muito bem-vinda, o advogado tem que fazer parceria, advogado e contador, advogado e corretor, advogado e proprietário de imobiliária, advogado com advogado. A parceria é muito importante na advocacia, na contabilidade, em todos os ramos. A parceria é network. Essa parceria faz você crescer e faz o escritório crescer, o escritório também. Então, parceria é algo muito importante. Eu tive a oportunidade de atuar na linha verde, no metrô, nós atuamos mais de 26 advogados e contadores tinham os 18. Ou seja, todo mundo ganhou ótimos honorários, todo mundo comprou um apartamento dali, todo mundo comprou um apartamento dali, entregamos o serviço muito bem feito, ganhamos as ações, conseguimos as indenizações, mas por quê? Porque foi uma equipe muito boa, honesta, multidisciplinar. Então eu falo que parceria, eu sempre estou aberto à parceria. Eu faço parceria com alunos, eu faço parceria com advogados, eu faço. O único problema que eu tenho é a falta de tempo, né? Então eu não consigo mudar o meu ritmo de atendimento. Então como que eu faço o atendimento? É sempre consulta, horário marcado. Então isso eu faço com os meus clientes e com os parceiros. O cliente vai pagar, o cliente que você indicou, consulta também, eu vou analisar o caso, vou responder ali na hora as testes, porque como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Esse negócio eu vou verificar seu caso, vou analisar no gerúndio, não rola, né? Eu acho que o profissional da área que só faz aquilo, ele tem que trazer respostas na hora, né? É a mesma coisa você numa consulta do médico, o médico falar pra você, olha, eu vou ver e te falo, né? Não dá, né? Depois você volta e eu converso, a gente vai conversar o que você tem. Não, vou trazer as respostas na hora, a consulta de certidões hoje em dia é feito na hora, né? Então eu vou conversar com você sobre o imóvel pra regularizar. Hoje o site permite isso, o site registradores, você consegue fazer a consulta na hora, né? Você consegue resolver na hora, não tem por que falar depois, salva exceções. Mas a parceria é muito bem-vinda sim, viu? Com muito carinho, tô aberto à parceria assim.